Olá, meu nome é Alessandra, eu trabalho no Brazão Supermercados, eu faço parte da Universidade Corporativa do Brazão. Quando conhecemos o Tiago, nós vimos nele que ele seria essencial para trazermos para a nossa empresa com o objetivo de trabalhar as equipes de alta performance do Brazão. E o Tiago, ele falou a nossa língua, o Tiago falou a língua que o Brazão estava precisando ouvir. Então, ele trabalhou o lado como equipe, mas também ele mexeu muito com o lado pessoal de todos nós. Ter o Tiago na nossa equipe foi essencial. Muito obrigada, Tiago!